Música Era pra ser mais uma noite agitada e tranquila no bar de Dona Verônica na quase burlesca Copacabana. Foi a Dani Luiz! Olha só, eu tratei ela mal sim. Pô, a garota ficava no meu pé me perseguindo. Eu já sei quem matou a menor Alice! Mas foi um assassinato? Dona Guilmar, eu não sei se a senhora sabe, mas eu e o Maurício a gente terminou. Ah, que pena, né minha filha? Essa aqui vai pra todas as mulheres, pras minas, pras manas, pras chanas, empoderadas, gostosas. Mulheres que gostam de homens e principalmente mulheres que gostam de mulheres.